Música Galera, nós vamos fazer agora uma espécie de, tipo um bate-boleta, mas a gente quer pegar tipo o trader pessoa física versus o trader institucional, né? Então a gente quer debater, na verdade, e sei lá, porque a gente vê aqui o trader institucional falando, e falando, porra, a diferença é só que eu sou institucional, né? E vamos ver se tem mais diferença. E como o trader pessoa física, vai ter que eu e o Latos, e vocês, tá? E aí eu vou descer aí, eu quero que vocês me ajudem a debater, e colocar as dificuldades que a gente tem mesmo, que o que é legal aqui, velho, que eu acho bem bacana, e eu já frisei isso um monte de vezes, eu não faço questão de estar com nenhum bambambam, né? Eu nunca fiz questão disso. Geralmente o pessoal me apresentava, esse aqui é o grande não sei o que das quantas que está lá no Facebook, no YouTube e tal, e eu não estava nem aí, né? E aí chegava um cara que fez o curso com ele, caiu aqui, ó. Chegava o cara que fez o curso com ele, e vinha trocar ideia comigo, era aquele cara, que era igual eu, estava ali todo dia, todo dia apanhando e batendo, apanhando e batendo, e aquele cara tinha muito mais a me passar do que o bambambam lá, que de vez em quando viu o mercado. Então, o que é legal aqui é isso. Quando eu falo que vai mudar a vida um evento desse tamanho, é porque todo mundo que está aí embaixo é de verdade. Todo mundo está aí todo dia apanhando e batendo. Todo mundo está aí de olho na tela o tempo todo. Então, todo mundo vive isso aí. Você chega para o cara para conversar sobre ontem, enquanto, nada conta, tá? Mas enquanto o analista fala lá, não, que aquele candle ali com mínima aqui, máxima ali, e você que estava lá dentro, você viu que aquele candle com mínima aqui, máxima ali, ele foi lá em cima e embaixo umas três vezes, né? Antes de fechar com a porra. Então, é só quem está ali todo dia que sabe essas coisas. E você pode conversar sobre isso com o cara que está do seu lado. Porque esse cara aí está lá todo dia também. Então, isso aí faz uma diferença enorme, tá? É assim que você muda. É assim que você vai pegar detalhe operacional. É assim que você vai tentar lapidar alguma coisa, tentar aprender alguma coisa aqui hoje, e na segunda-feira você colocar em prática, né? Então, isso é que ajuda, tá? Isso aí é que realmente vai desenvolver a galera aqui hoje, vai mudar vidas, e agora é a hora de a gente debater com o institucional. Esses Zé Mané aqui que operam as bagatelas de bilhão aí, né? Vamos que vamos. Velho, eu começo o meu dia, eu sento ali às 7h30, 7h45 mais ou menos, eu estou sentando e já tenho os sites que eu vou, para poder colher informação e tal, tento fazer um panorama bem parecido com o que eu aprendi com o Latos, mas eu coloco algumas coisas mais, que eu olho outros mercados também. E aí eu monto ali a minha programação, o que pode acontecer hoje nos ativos que eu opero, como é que eu estou, isso aí para mim também é primordial, eu dou aquela, tipo, uma meditação, eu não gosto de falar meditação, o pessoal vai todo mundo imaginar que eu fico na minha cadeira assim. Não, eu tipo dou uma parada e penso, como é que eu estou, estou bem, não estou, como é que estou me sentindo, foi bom o treino, o que eu treino antes de fazer isso aí, está legal, está legal, beleza. E aí eu estou pronto, ligo a plataforma, lembro de colocar a porcaria da senha, porque, porra, quem aí nunca passou por isso? Está lá o leilão bonito e tal, não, eu vou clicar, pá. Porra, não colocou a senha. Então, coloco a senha, a plataforma está lá, tudo ok, e eu começo o meu dia. Como é que é na parte de vocês? Como começa? Vocês têm uma preparação também? Você já me falou que você tem uma preparação de até um dia antes, não é, Ronaldo? Mas, cara, no começo, vamos começar lá do começo. Como é que é para vocês? Bom, a gente, como eu falei, a partir de domingo, 3 da tarde, acaba o nosso final de semana, a gente se reúne através de um conference call em que participam os nossos economistas e os nossos portfólio managers. A ideia é, basicamente, debater notícias de jornal, do sábado e domingo, e a gente dar uma olhada de como é que está abrindo o mercado de Ásia. Depois disso, cada um faz a sua análise, a necessidade ou não de mexer nas posições, e, a partir daí, todo mundo volta para o seu dia a dia. E, na segunda-feira, quando começam nossas atividades ali, normalmente o pessoal chega no banco por volta disso mesmo, sete e meia. A partir daí, a gente tem ali uma conversa informal, de novo, do que achou do overnight, principais notícias, e depois vamos focar aí na parte de Brasil, basicamente leitura de jornal, conversa com consultores políticos e econômicos, que a gente também faz parte do nosso dia a dia. Definidas as posições, cada um vai para a sua trincheira ali e tenta maximizar os retornos do dia. Óbvio, como todo mundo, nem sempre isso é possível, às vezes a gente perde grana e perde muita grana também, faz parte. E é por isso que eu falei lá aquela história que o nosso dia a dia ali, o trade, ele não deve consumir mais do que 30% do tamanho da nossa posição, é exatamente com esse objetivo, quer dizer, preservar o nosso call macro, é onde a gente acha que tem que ter a alocação do dia a dia. Não existe assim uma preparação mental, porque acho que isso aí a gente faz rotineiramente. A gente pensa em mercado quase que 24 horas por dia, eu falei, nossa rotina de trabalho diário começa, como eu te falei, domingo à tarde, normalmente a partir das 5h30 da manhã a gente já começa a trocar alguns WhatsApps sobre o que está acontecendo, principalmente na Bolsa da Alemanha, que é um ativo que a gente gosta de olhar com bastante critério para poder fazer algumas proxys aqui para ativos no Brasil. E, a partir daí, essa rotina vai normalmente até quase 8 horas da noite, que é quando a gente normalmente sai do banco. Tem alguns eventos específicos que a gente gosta de ficar, eleição americana, a gente ficou no banco, todo mundo lá virou à noite no banco. A questão da votação agora, um exemplo mais curto da Inglaterra, da saída da zona do euro, a gente também ficou lá ligado 24 horas no banco. E qual o objetivo disso? Ah, putz, é para tirar onda que fica sem dormir? Pô, zero. O objetivo é que a gente acha que, em determinados momentos, você tem oportunidades bastante interessantes de você ou ganhar uma grana razoável ou fazer um hedge de boa parte do seu portfólio aqui de Brasil antes dos mercados abrirem. Porque, às vezes, acontece um evento como foi a eleição do Trump, ou a própria saída do Reino Unido. da zona do euro, em que os mercados aqui do Brasil só vão abrir nove horas da manhã, cara. E você tem essa informação a partir de meia-noite. Então, em determinados momentos, é bom, vale a pena você ficar acordado e tradar esse movimento. Que, de novo, ou você vai ganhar uma grana, ou você simplesmente vai conseguir travar uma parte do possível prejuízo que você tenha para evitar esses eventos de risco aqui no Brasil. mas a rotina de trabalho, como a de todos nós aqui, de maneira geral, é isso. É de cinco e meia da manhã até oito horas da noite e depois, a partir da madrugada, a gente também já começa a ligar. Bom, Ronaldo, em outras conversas que a gente já teve, você comentou que alguns traders ficam em casa, não sei se ficam integralmente em casa, mas eu, falando como trader autônomo, eu, particularmente, gosto de sair de casa e gosto de ter uma rotina. Como o João comentou, boa parte de esportes o João começou a fazer de manhã, depois fez o curso, tudo mais. Porque eu gosto muito, levo isso muito a sério. Até gosto de ler alguns estudos sobre a mente humana e dizem, alguns estudos, que a gente leva três horas para estar 100% na sua capacidade mental. Então, acordar cedo é positivo para a gente que está no mercado. Fazer esporte, tudo mais. Mas eu gosto muito da rotina de sair de casa e ir para o escritório. A gente, trader, tem a liberdade de poder trabalhar de casa ou qualquer outro lugar que tenha uma boa internet, uma estrutura. Mas eu gosto muito da rotina de sair de casa. Porque, apesar de ser gostoso de operar em casa, às vezes eu me sinto meio vagabundão. Parece que tem uma coisa errada. Eu estou em casa e tudo mais. Eu gosto de sair para o escritório e tudo mais. E os seus traders são assim? Você permite que eles fiquem em casa quando eles querem? Ou eles trabalham home office sempre? Ou você sempre pede para eles estarem no escritório? Até porque, eu comento isso, porque eu tenho escritório, tem mais pessoas que ficam comigo no escritório, e a gente conversa, está alinhado e tudo mais. Eu acho isso super positivo. Quando você está sozinho, a vida do trader autônoma é muito isolada. Então, sozinho ali, quando você está em grupo, alguma coisa, você evita, às vezes, entrar em uma operação que não deveria. enfim, às vezes, corre um risco que ele não está correndo e ele fala, puta cara, não corre esse risco por isso, por isso, por isso. Então, é sempre positivo. Como que você gerencia dentro do seu fundo os seus traders nesse aspecto? A gente, infelizmente, não tem essa possibilidade de ficar em casa um dia, ter idade de casa. Normalmente, a gente é um banco, então, a gente tem ali uma coisa formal de trabalho, a gente tem que estar lá presente, todo mundo trabalha ali todo dia, de novo, de sete da manhã até oito da noite, estão todos normalmente presentes. E a gente tem em casa um home office que serve exatamente para a gente operar quando, sei lá, nove da noite, dez da noite, de madrugada, em caso de necessidade, a gente acessa o mercado de casa e opera. As pessoas que eu conheço, até amigos, que já trabalharam em grandes instituições e hoje, por exemplo, operam na física, cara, todos eles também sentem muito a necessidade de sair de casa. Quer dizer, ir para um escritório, ter mais gente junto para trocar ideia. E eu acho que, de novo, essa questão de você ter a possibilidade de trocar ideias com pessoas que até pensam diferente de você, eu acho que ela até te engrandece, porque, em determinados momentos, você pode estar se livrando de uma grande fria. Mas a gente, infelizmente, não tem essa possibilidade de estar um dia em casa, um dia no escritório. A gente tem que estar, infelizmente, infelizmente ou felizmente, todo dia sentado ali, olhando e tomando conta das nossas preguicinhas para não deixarem elas fugirem. Agora, tem um amigo meu, por exemplo, que é uma figura. Ele tem um irmão dele, que é um cara extremamente bem sucedido no mercado, trabalhando em uma grande instituição. O cara ficou muito rico e resolveu operar de casa, sozinho. E aí chamou esse irmão dele, que também operava na física e tal, para trabalhar junto, em casa. E aí esse meu amigo chegou lá de chinelo, bermudão, uma camiseta, e quando ele entra lá está o irmão vestido de camisa social, calça social, sapato, como na época que ele trabalhava no banco. E aí ele olhou para ele e falou, porra, está maluco? Ué, mas não é para a gente operar de casa? Não, a gente operar de casa, mas isso aqui é o nosso canhapão, isso aqui é o nosso trabalho. Então, você volta para casa e você bota uma roupa que condiza com o teu trabalho. E, eu acho que esse negócio faz muito verdade, quer dizer, eu acho que você consegue dar um clique na tua mente de não ficar um pouco com a sensação, puta, estou em casa, televisão, mulher gritando, pô, vai no mercado, faz isso, teu filho, cachorro entrou. Eu acho que são coisas assim que... É o profissionalismo, parece. Linda, você ouviu isso, não é? Eu acho que ele te ajuda a você estar um pouco mais focado. De novo, apesar de ter muita gente que vende, que a vida de trader é uma vida moleza, porra, você vai viver na praia, ter iates e carro, cara, a vida real é muito longe desse negócio. E você, para realmente, acho que, conseguir desempenhar propriamente o que você está disposto a fazer, porra, cara, você tem que encarar esse negócio como a tua vida, como a tua profissão, porque dali você não está ali para brincar, você está perdendo dinheiro de verdade. Então, ganhando ou perdendo de verdade, eu acho que você tem que estar com esse foco. Pô, estou aqui sentado, vou trabalhar. E para trabalhar, não tem essa, a faxineira passa lá com um aspirador de pó, se eu dá licença, desliga o computador aí. Eu acho complicado você conseguir alinhar essas duas coisas. Então, de novo, a minha experiência é uma experiência muito formal, trabalho, escritório, reunião, coisas desse tipo. Mas, o exemplo que eu tenho de amigos que fazem isso hoje no dia a dia, todos eles, quando ficaram em casa, sofreram todas essas agruras aí, bicho. Mulher enchendo, enchendo o saco não, pedindo para fazer coisa, fala isso, eu vou apanhar em casa. Pedindo para fazer coisa, pedindo para resolver uma coisa que não tem nada. Não, e do tipo, você está lá operando, vendo dólar, caramba, o chuveiro não está funcionando, por que eu tenho a ver com isso? Não adianta. Então, acho que são coisas que te tiram um pouco da rotina. Então, eu acho que é importante, ou você tem, como diziam lá, o recanto do guerreiro, que você tranca a chave ali, ninguém consegue te acessar para você focar, mas acho que, na medida do possível, se você tem a possibilidade de trabalhar com pessoas que façam a mesma coisa, tenham ideias parecidas, ou tentam te engrandecer profissionalmente, eu acho que é sempre mais positivo. Principalmente se você tiver pessoas que discordem de você, eu acho super positivo isso. Eu acho que isso também ajuda muito, fazer lá o contrário, te fazer pensar, porque, normalmente, quando você está com muita convicção, muito certo, às vezes, também a lambada é proporcional. Então, acho que o cara que te faz pensar é importante. E a gente lá, no nosso dia a dia, quer dizer, e eu acho que isso também é outra coisa que a gente tem que ter na cabeça, que não é porque o cara discorda de você, que ele te odeia, que ele quer te matar, que ele quer que você quebre, nada disso, às vezes a gente discorda, às vezes tem até umas, durante algumas reuniões, as discussões, elas são um pouco mais fortes, mas ali, cara, saiu da sala, pô, vamos tomar um chope, vamos bater um papo e transformar isso exatamente em uma coisa que é profissional, é boa para o teu negócio, entendeu? Fora dali, cara, eu sou um amigo, business as usual, vamos tocar a vida. Então, você conhece caras que eram institucionais e foram pessoa física? Bastante, E esse pessoal aí, que é bastante, a maioria desempenhou bem ou voltou para o mercado de trabalho? Não, cara, a grande maioria continua tocando a vida. Agora, tem uma, quer dizer, uma pequena diferença nesse caso. a maioria desses caras já saiu de um patamar de grana em que você errar, tomar pica, perder dinheiro, não faz, assim, tanta diferença na vida do cara. Então, eu acho que isso também... Não é obrigado a diariamente tirar dinheiro. Não, mas o cara se obriga, porque, como ele fez isso a vida inteira, quer dizer, na cabeça dele, ele, porra, tem que trabalhar, tem que operar, tem que fazer, e o cara realmente opera, às vezes está de férias, várias vezes o cara viajando até para fora do país, e o cara me ligando, pô, estou com essa operação, estou com isso, trocando ideia. Eu falei, cara, mas você está de férias, mesmo? Não, aqui de férias o quê, cara? Vamos operar, está dando chance, tem oportunidade. Mas eu acho que isso é que é o fundamental, quer dizer, o cara tem que estar ali com a cabeça focada nesse negócio. É óbvio que, quando você já tem uma largada, que você tem um caixa gordo, é óbvio que fica tudo muito mais fácil, quer dizer, você consegue ter um approach do mercado que é muito mais calmo, muito mais tranquilo do que você quando tem que ficar ali na briga do dia a dia. É interessante você tocar nesse assunto, porque a maioria do pessoal que começa, até tem, às vezes, uma certa quantia financeira, mas é uma quantia financeira que, se ele vacilar, ele quebra, principalmente quem está começando. E um cara nesse nível, ele já vem com uma bagagem muito grande de mercado, e com uma situação financeira que dá uma tranquilidade para ele, e, na verdade, o cara opera porque ele não quer ficar parado. É uma obrigação, porque ele fez isso a vida inteira, mas não é aquela obrigação que ele tem que tirar o pão de cada dia. Isso é interessante, esse assunto, porque isso tira a pressão de operar dele. A gente, que é trader autônomo, a gente passa por fases que a gente é muito pressionado. A gente é pressionado e, principalmente, quando a gente entra no ciclo de perda, que a gente entra no ciclo de perda, a gente vê que aquela economia nossa está se esvaindo, a gente não tem outras fontes de renda, e aí começa a vir que está fudendo, está ficando ruim. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. E é complicado, porque o cara tem que se reinventar, ele tem que parar, respirar e começar de novo. Então, eu faço essa analogia porque muitos entram na espiral negativa até queimar aquele capital. E, preservando as suas proporções, é como vocês têm o capital do fundo lá. Você não pode queimar esse capital, de forma alguma, senão os caras matam vocês. E o pessoal que está começando no mercado financeiro, principalmente o autônomo, ele tem aquele X e ele tem que saber gerenciar muito bem isso. Você tem alguma dica para esse pessoal? A dica, acho que é uma palavra, eu não gosto muito da palavra dica, mas você tem alguma orientação que você ache interessante, principalmente gerenciamento de risco. Eu bato muito nisso, mas é sempre importante olhar de uma outra ótica, como uma pessoa que está em outro, no mesmo mercado, mas do outro lado, e qual é a sua visão para isso e qual a sua orientação para o pessoal sobre isso. Acho que seria interessante. Eu acho que é óbvio que você operar seu capital na física é uma tarefa extremamente árdua, mas o nosso dia a dia, cara, não é nada diferente do dia a dia de vocês. Por quê? A gente que trabalha pessoalmente com fundo e tem cliente entrando e saindo todo dia, a gente não entrega nunca. Na verdade, é quase que você tem que ter, como padaria, tem que ter pão quente todo dia, porque senão você está fodido. Então, a gente tem lá, por exemplo, sei lá, um mês lá, ganhou dinheiro para caramba no fundo, resolvemos diminuir posição, estar fora, esperar um pouquinho. Pô, no dia seguinte, cara, você tem um cliente novo que entrou, dez clientes novos que entraram, e o cara vê lá e fala, mas o fundo não está rendendo. Você fala, porra, mas a gente já deu uma porrada esse mês, ou do tipo, perdemos, não estamos querendo entregar mais, estamos esperando para ver. Aí o cara vira para você, mas eu, pô, não te pago para você ficar esperando. Eu estou aqui, eu quero que você tome decisão o tempo inteiro. Então, essa pressão, é óbvio que ela é muito menor no tocante de você, puta, todo dia, para a gente ali, eu falo que a nossa profissão é uma profissão que a gente não entrega nunca. Não tem nunca um cara que chegou, começou com você hoje, está com você até o final, e o cara fala, porra, parabéns, já inclusive a gente ouve diversas histórias de que o cara está ganhando dinheiro para caramba com você ao longo, sei lá, doze meses, quinze meses, e aí você perde dinheiro um mês, o cara chega e fala, como assim? Pô, o que está acontecendo? Porra, aí você fala, cara, espera aí, as pessoas são realmente complicadas. Então, e essa pressão de você ter que entregar a tal do pão quente todo dia, porque o cara está ali, ele te paga a taxa de administração todo dia para você tomar decisão, para você correr risco no dinheiro dele, é uma pressão que é nossa do dia a dia também, qualquer trader sofre esse tipo de pressão, tem que entregar, tem que performar, e quando você não performa, você também fica puto, você também, porra, fica triste, tem o emocional, que é um negócio que é fundamental. É uma coisa interessante, a gente, como trader autônomo, tem dia que a gente só faz merda, a gente vai embora se sentindo um bosta, essa palavra. é um bosta, vocês têm essa, não que eles vão sentir um bosta, mas assim... Mesma sensação, não, cara, é exatamente a mesma sensação, entendeu? Você chega em casa, você tem a impressão até que o cachorro não quer falar com você, olha com você, seu bosta, e vai embora assim para o outro lado, isso aí, cara, faz parte total do dinheiro, olha para você, você já perdeu dinheiro de novo, né? Aí ele, vou ali com a minha dona, porque realmente estou sentindo que daqui não vai... Cara, de novo, é igualzinho, não muda absolutamente nada, muda basicamente o tamanho das operações e o tamanho do estresse. Agora, como é que a gente se defende desse negócio? Eu acho que por isso que a gente até colocou um pouco do modelo de risco ali que a gente desenvolveu, que é um pouco de você mudar a tua, a inclinação da tua perda. E você trabalhar com stop, isso é fundamental. Você garantir que você vai estar vivo amanhã para tentar de novo. e, de novo, nunca entregar tudo aquilo que você ganhou. Essa história lá que a gente botou de você ter níveis em que você vai sendo obrigado a diminuir posição apesar de estar ganhando dinheiro é muito importante. Por quê? Porque ele preserva, inclusive, a tua questão pessoal de olhar e falar pô, cara, eu estava ganhando 10 milhões, agora estou ganhando 9, estou ganhando 5, pô, está estopado. Acabou. Pô, eu estou ganhando 5. Espera, olha de novo. Pô, estava ganhando 5 milhões, agora comecei a ganhar 7 milhões. Toma aqui teu limite todo de volta, cara. Vai buscar teus 10, teus 14, teus 20 e vida que segue. O que você não pode é estar ganhando 10, estar ganhando 7, estar ganhando 5, estar ganhando 1 e aí você olha lá para cima e fala pô, não, se Deus quiser, Deus vai me ajudar, vai voltar lá para o 10. Pô, estou esperando e aí daqui a pouco vira menos 1, menos 2 e aí quando você vai ver você está fora do jogo. Então, eu acho que esse é que é, digamos, e não tem muita ciência nisso não, cara. Isso é muito mais arte e é de cada um. Quer dizer, como você define o teu limite até onde você consegue ir e eu acho que o quanto você conseguir sair da tua posição ganhando dinheiro, melhor vai ser o teu dia seguinte ou estopar ela perdendo muito pouquinho. A gente brinca lá, costuma dizer que, pô, cara, mercado é igual a feira, cara, tem todo dia. Então, pô, o que você não pode fazer é não poder ir na feira, né? Você ficar sem perna, sem braço, sem cabeça e pôr não poder... Tem que esquecer o imediatismo, né? O ser humano é muito imediatista, principalmente quando você é trader, você é mercado financeiro, tem aquela coisa que você precisa resolver hoje. Parece que... A falta é o que eu chamo de não aceitação. O cara vem de nove dias seguidos, por exemplo, de lucro, mas um dia que o mercado começa a vir contra ele e não aceita aquela perda, né? E aí ele, putz, tem que buscar, tem que resolver. E aquela perda leva uns nove dias. Normalmente, pode ser isso. E a gente brinca aqui, quando a gente fala que esse negócio é, a gente é, pô, que trabalha em mercado, a gente é maníaco depressivo, cara. A gente nunca está em estado normal, em que as pessoas possam... ou você está eufórico pra caramba ou você está deprimido pra caramba. Não existe essa possibilidade. Ah, tudo bem, tudo normal. Cara, você ganhou dinheiro, você está se sentindo pica das galáxias, quando você começa a perder o que você falou. Chega em casa, o cachorro olha pra você e vai embora. Um oferecimento, homeprazol. E, assim, o que a gente percebe, acaba... Eu monitoro muito as operações, tanto de pessoa física, de institucional. Normalmente, quando o cara está no dia ruim, é o dia que o cara aumenta a mão. Nunca perdeu daquele tamanho. Eu brinco com o pessoal. Começa... Pô, teve outro dia um cara ali que fez, lá na corretora, 5% do mercado de vale. Eu falei, é pica. A hora que foi ver a conta do cara, puta, o cara estava tomando um preju, e aí você comecei a olhar o histórico. Falei, pô, deixa eu dar uma olhada. O cara operava de 5 em 5 mil, no dia, o cara estava usando toda a alavancagem, mandou mais dinheiro. E é comum isso também, você vê o pessoal que opera BMS. Às vezes o cara começa, está operando de 2 em 2, 5 em 5, o dia que está perdendo o cara está com posição de 50. Mandou dinheiro 10 vezes no dia. Às vezes você tem que perceber que você está no dia ruim. Vai para casa, deixa a mulher encher o saco que é mais barato. É verdade. E aí entra aquela espiral que eu falo sempre que a primeira perda é sempre a melhor. Porque o cara está perdendo, ele não aceitou aquela perda. Ele começa a perder mais e mais, aí ele olha para o mercado e fala, vou tentar recuperar só até a primeira perda que eu estava. Aí vai dobrando até que acontece o que o Eric está comentando. Eu acho interessante que não tem muita ciência nisso aqui que a gente está falando. Eu normalmente ando de moto e ando de moto em grupo grande. Eita, está vendo o que eu amo esse cara? O cara ainda anda de moto. Porra, estou apaixonado. Vai, continua. A gente anda de moto em grupo muito grande. E quando você anda em grupo muito grande, você tem que tomar uma série de outros cuidados. E a gente tem uma série de cursos e palestras tipo essa daqui em que a gente, na verdade, vai ouvir os caras que estão há mais tempo na estrada e falam para você o seguinte, olha, esse tipo de comportamento, cara, dá merda. Se você agir assim andando de moto ou andando nessa velocidade ou andando dessa forma, você vai cair e você vai morrer. Então, eu acho que o interessante desses fóruns é exatamente isso. É a gente aprender com quem já tomou muita porrada e está tentando mostrar para vocês ou até mesmo aprender de novo que, bicho, você tem que tomar muito cuidado. O caminho é mais ou menos esse por aqui, vai nessa velocidade, não adianta você achar que você é o bambambam, que normalmente o muro está ali muito próximo para te esperar. Então, eu já perdi muita grana muitas vezes em muitos mercados. Eu acho que depois de um tempo você começa a desenvolver um processo de autosobrevivência e aliado, alguns sistemas que também te ajudam a fazer a pensar. E o ideal é esse, cara. Em determinados momentos você está achando que a emoção está falando mais forte com você, trader. Cara, espera, tira o seu time de campo, bota o carro nos boxes, pensa de novo e toma a decisão mais fria possível. A gente não pode tomar nenhuma decisão emocional, porque normalmente as decisões que a gente toma em momentos ou que a gente está perdendo muita grana ou até está numa euforia de estar ganhando muita grana, cara, são as piores decisões possíveis quando você vai pensar na questão da sua sobrevivência e do seu portfólio de médio e longo prazo. Sem dúvida. Eu acho que isso é bem complicado. Eu mesmo, particularmente, eu criei ao longo do tempo vários mecanismos de proteção contra a minha auto-sabotagem. É isso aí. Nos dias que eu tinha um histórico que nos dias que eu estourava de fazer dinheiro, no dia seguinte eu devolvia tudo. Por quê? Você vai com peito de pomba, você vai achando que o mercado vai ser o mesmo, e aí é caixão. Então, hoje em dia, por exemplo, nesse exemplo, eu só faço muito dinheiro no dia, no dia seguinte eu não opero. E não tem essa de falar assim, não, vou operar pequenininho, daqui a pouco eu estou grande de novo. Não tem essa. Então, é não operar. Estar em uma sequência de um, dois dias de perda, eu tiro um para meio que quebrar isso aí. Então, ao longo do tempo, como trader, você vai pegando experiência, você vai tendo que criar coisas contra você mesmo, porque é difícil a gente se controlar. E o mercado vem para quebrar seu emocional. Te chama, Te chama, exatamente. O mercado, eu brinco o pessoal assim que, meu, bate a meta, sai da tela. Porque você fica na tela e parece que o mercado ia aí, vem, meu, aqui, clica aqui, porra. Está fácil, aproveita que está fácil. Exatamente. Eu tenho um amigo que está aqui até alterado, que às vezes ele bate a meta rapidinho, ele pega e vai embora. Ele fica no escritório, ele fala, meu, estou indo embora. 9 e 1, 9 e 10 da manhã, ele está indo embora. Por quê? Se ele ficar e clica, ele devolve tudo. E não é isso o mérito dele, é qualquer um que faz isso. Então, esse fator de autoconhecimento é muito importante. Muito importante mesmo. meu nome é Fabiano, faço parte do esquadrão. O Mickey. O Mickey, isso, para quem não conhece. E, bom, é um prazer estar com vocês aqui no sentido do aprendizado, acho que não tem preço. E eu queria expor um ponto de vista e ao mesmo tempo tirar uma dúvida que talvez seja da maioria do pessoal. Tenho dois anos de mercado e chega um momento que a visão que eu tenho é que a área técnica operacional de quem já tem um pouco mais de seis meses, vamos dizer, fica muito equivalente. dificilmente o trader vai saber mais que o outro depois desse período. O que vai diferenciar muito é a bagagem profissional. Isso não tenha dúvida. E, vira e mexe, mesmo seguindo um plano que o meu plano de trade melhorou muito depois do aprendizado do LATOS, eu ainda me pego escorregando num logiário, numa parte disciplinar. Claro que antes, um ano atrás, um ano e meio atrás, enquanto não derretia o saldo da conta, eu não estava satisfeito. Óbvio, enquanto não tomava um estopal, eu não zerava. E, com o tempo, isso foi mudando. Mas, enquanto eu não chego, às vezes, num limite de duas vezes o logiário, três vezes o logiário, que ainda é errado, eu ainda não me dou por satisfeito. Então, eu gostaria de saber de vocês, que tem anos, em que momento, e que não foi do dia para a noite essa disciplina, com certeza, foi mudando, 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 e que o que vocês fizeram para cair na real e falar se eu não fizer isso, ou vou quebrar, ou não vou ter vida útil, não vou continuar, de cada um. Bom, quando eu resolvi mudar o jeito de operar, foi, hoje também é difícil o dia a dia, mas antigamente você conseguia conciliar a sua atividade com operar, mas foi quando o Brasil ganhou o grau de investimento. estava trabalhando na corretora, tinha uma reunião e estava vendido no índice. Deixei o stop na mão do operador, se passar de determinado ponto, você stopa. A hora que saiu a notícia, pulou mil pontos, o cara travou e não stopou. o cara que a posição nem era dele, não é? Não, mas voltei, você está vendido. Porra, mas eu não te passei o stop? Ah, mas pulou. Porra, cara, stop é stop, cara. Se naquele nível era para estopar, se está acima, ah, não, mas não consegui te achar, você não estava na mesa, tal. Bom, resumindo, pegou, acabou que o prejuízo foi meu e aí eu falei, bom, agora não deixo mais stop na mão de ninguém e não com, como trabalho em corretora, me dedico a isso, não vou mais tentar conciliar, operar e fazer minha atividade. Vou acabar, vou ter que mudar o meu investimento, não operar mais tão no curto prazo. Então, foi a partir de prejuízo. Então, você aprende a partir de, pô, toma porrada, cai, levanta, está ali de novo, então, é isso que você vai ficando calejado e vai aprendendo. Isso aí não tem jeito. Eu posso falar direitamente, que eu aprendi quebrando. Acho que no mercado financeiro, na vida, eu acho muito importante a gente tentar aprender com o erro dos outros. Acho que, se a gente conseguir ver alguém que errou e tentar aprender com o erro daquilo ali, a gente ganha um tempo na vida. Mas, eu costumo dizer que, como a gente vai dar aula, cursos, a gente convive com muita gente, você fala para o cara, se você fizer isso, vai dar merda. É tipo criança, não põe a mão aí que queima. A criança espera, ninguém está olhando, vai lá e põe a mão, puta queima mesmo. E os caras fazem a mesma coisa, infelizmente. Acabam acontecendo, e tenho certeza que um monte de gente faz isso aqui. Mas, eu, nesse aspecto, eu tive que quebrar, quebrar ao ponto de não ter nada, perder todo o capital financeiro. nessa época, nessa época, eu ainda trabalhava, dividia, eu trabalhava com SAP, então, eu dividia meu tempo entre trabalho e operar. Que foi que, quando eu falei, meu, se eu não seguir o plano, nessa época, eu já era de leitura de fluxo, tudo, e foi quando eu falei assim, meu, se eu fizer isso de novo, eu vou. Então, assim, foi na dor mesmo, na dor de não ter mais nada. e aquela velha coisa, o ser humano é incrível, quando ele não tem mais saída, ele cria uma. E foi quando começou também mudar completamente a minha forma de interagir com o mercado. E quando, realmente, eu comecei a andar para frente no mercado e não voltei mais para trás. Mas, eu fui quebrando. Então, assim, eu bato muito na tecla que, cara, tem um plano, quando começa o curso, eu falo, meu, a coisa mais difícil que vocês vão fazer. Muita gente fala, não, não deve ser. É a coisa mais difícil, é seguir um plano à risca. Porque você fala, vai mais um pouquinho, vai dobrando, na hora que você vê, assim como você falou, duas, três vezes o loss diário. Hoje, ainda você melhorou muito porque você aceita parar com isso. Antigamente, você quebrava a conta. Muitos já fizeram isso, eu já fiz isso muitas vezes. Então, a gente tem que tentar olhar a longo prazo parar de ser imediatista. Aquela coisa de, assim, eu preciso resolver hoje. Não precisa resolver hoje. Mercado financeiro, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente trabalha com duas possibilidades, o ganho e a perda. Então, se você tem um limitador dessa perda, meu, se o dia apenas foi ruim, não é a sua vida que ficou ruim devido àquilo. mas, às vezes, se você não parar nessa perda, a sua vida fica ruim. Eu falo por mim. Já passei por isso, de você quebrar na vida, ao ponto de você falar assim, meu, não tenho um real mais para operar. Já tive vezes de quebrar e ficar devendo para a corretora na época que não tinha os riscos como tem hoje, os 70%. Teve uma época que quebrei que eu fiquei devendo 50 pau para a corretora e, sendo que eu só tinha 50. Então, eu pedi o dobro do que eu tinha. Por quê? Não tinha risco. É aquela época que tinha swap surpresa do BC, que matava os caras no dólar. Então, você tem que olhar muito mais a longo prazo e aceitar. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que assim, meu, aceita, aceita, amanhã tem de novo, o trem passa todo dia. O mercado não vai acabar hoje. Então, tem que encarar dessa forma. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo no mundo seria trader. Todo mundo ganharia dinheiro no mercado financeiro. Mas, tem que tentar. Tem que tentar continuar insistindo, 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 até você chegar ao ponto de equilíbrio. Já melhorou que você não quebra a conta. Agora, tem que melhorar o ponto de se controlar, aceitar as perdas como uma coisa normal. É, o nosso caso lá, até voltando à história da moto ali, que é, que é quando você vai escutar as histórias, os caras montam um projeto que é para exatamente, olha, a quantidade de gente que já morreu fazendo isso, a gente aprendeu, e a gente quer evitar que você morra também fazendo isso. A gente traz aí para o nosso dia a dia de mercado, no nosso caso ali, a gente desenvolveu um sistema proprietário em que você tira exatamente essa emoção do teu jogo. começou a ter muita emoção, começou, o risco vem e fala, olha, não, cara, você está aqui automaticamente cortado, é uma chancela automática. Tipo, o teu eu acho vai até aqui. A partir daqui não tem mais eu acho, a partir daqui a decisão agora é minha. Então, você reduz risco, reduz perda, e eu acho que é exatamente com a ideia de que você continue a sobreviver e ter a chance de entrar de novo no mercado. A gente pegou exatamente essa soma de experiências de vida, sistematizou esse negócio, fez um monte de conta e chegou num denominador que a gente acha que é o ideal para poder fazer esse tipo de operação. Pô, gostamos de tomar risco, gostamos de operar em tudo quanto é que é lugar, mas você tem umas regras que você tem que seguir. E essas regras são mandatórias e elas são absolutamente fundamentais para garantir a tua sobrevivência no médio e longo prazo. Isso aí é uma coisa que eu acho super interessante para você que está no fundo, por exemplo. porque o que acontece? Quando o cara vira trader, ele não tem mais chefe. Ele é o gerenciador da vida dele. E, geralmente, ao longo da vida, a gente é acostumado a alguém gerenciando o nosso trabalho. E aí, de repente, você vira trader, você tem 100% de liberdade. A decisão está 100% na sua mão. E isso, às vezes, é uma arma apontada para a cabeça. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma grande vantagem de se trabalhar num fundo, de ser trader de uma mesa, de uma tesouraria, porque, se você não se limitar, tem um cara que vai te limitar. Claro que aí o cara trabalha para não deixar ele ser limitado. Eu acho que esse é o ponto. Quer dizer, isso vale para a gente e vale para qualquer um. Se você chegar depois e operar na física e você define os seus limites, obedeça a esse padrão. Tipo assim, respeite os seus limites. Defina eles. E por isso que a gente fala, eu não sei lá, preço de entrada, preço de saída, preço de stop, alvo. Parece tudo um bando de bobagem, o pessoal fala muito. cara, mas esse negócio funciona e ele é fundamental para que você permaneça vivo ao longo do tempo. Então, a gente quando entra no jogo, e aí vale para banco, vale para você na física, cara, antes de você começar o jogo, fazer lá aquela mentalização que o João está falando, pô, cara, define esse negócio para você. Onde eu vou entrar? Onde eu vou sair? Como é que eu vou fazer? Meu preço de stop? e mais importante do que tudo isso, respeite. Respeite essa regra que você está se colocando. Porque, se você respeitar, cara, eu acho que não tem muito erro, não. Você, ao longo prazo, acho que todo mundo consegue outperformar o seu próprio benchmark ali. Bom, obrigado pela oportunidade. Tá, eu não respondi, né? Para mim, tudo isso que eles falaram aí está valendo, tá? Ou aprende no amor ou aprende na dor. Mas eu não conheço nenhum trader que aprendeu no amor até hoje. E aí, mais? Ah, você estava falando aí. Você, o Ronaldo falou que conhece muita gente que saiu do institucional para ir para a física, né? Você está lá no risco da corretora. Fala para nós aí. o 5% é real? É só 5%? Então, por 20 anos, também já vi muita gente que acabou saindo desse lado do institucional e foi operar na física porque não consegue ficar sem. Mas ali também, qual que é, o que ele tem que tomar cuidado? O cara está acostumado a operar grandes lotes e, às vezes, o que ele tem de capital, ele não tem mais a margem que ele tinha ali no fundo. e esse fato de você, quando você está operando por conta, você tem que ser mais disciplinado ainda que você não vai ter ninguém na sua orelha falando que você tem que zerar. Aí é a sua disciplina mesmo, é você seguir seu plano e tem que ser disciplinado, não tem jeito. mas já vi muita gente que o cara era bom quando operava com grana de terceiro, o cara foi para a física e quebrou. Quebrou por quê? Ou pelo ego, ou porque ele achou que ele era melhor que o mercado, ele achou que ele era melhor que o outro e acabou que não tinha estrutura, não tinha estrutura emocional para se manter. Sim, mas nós girando na corretora todo dia, você vê a galera performando bem também? Ou você vê só a história ruim? Sim, você vê que também tem o pessoal que é ganhador e normalmente o ganhador, você vê que ele é disciplinado. Dificilmente o cara vai estar operando um lote muito maior do que ele está ali normalmente, ele tem o plano dele, ganhou, ele para. Quando perde é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, agora você não vê o cara operando com a mão dez vezes maior, o dia que perdeu, você não vê o cara mandando uma outra TED para recomeçar, então tem sim história boa, história de vencedor, só que o que a gente percebe é exatamente isso, extremamente disciplinado e o cara é metódico e tem que ser assim, não é frescura, não é blá blá blá, aqui do nosso lado é se não atuar dessa forma, não sobrevive. Está vendo, linda? Aquele negócio dos dois travesseiros em cima, um travesseiro do lado e tal, a coxa virada daquela forma e tal, é coisa de cara metódico, não tem jeito, não adianta. Acho que no mercado disciplina é a base de você dar certo ou não. E disciplina, eu costumo dizer que vem muito do autoconhecimento, o quanto você se conhece e você tem que aprender onde são os limites, não limites financeiros, mas limites no qual você perde os seus limites, porque chega um momento que você está no mercado que o seu nível de perda fica tão alto que você simplesmente cega, não sei se você já passou por isso, eu já tive momentos disso, acho que muita gente já passou por isso, que chega um momento que o cara fica cego, e comparando a palavra liga o foda-se. Aí vem o Mickey, deixa quebrar a conta, a quebra da conta é o limite. O esquadrão começou por causa de um dia de cegueira meu, foi o primeiro vídeo que eu mandei, eu peguei o celular e comecei, isso é uma merda, não sei o quê, perdi para caramba, estou ferrado, tipo isso. E aí a galera sentiu a mesma dor e veio falar, pô, eu também, e começou tudo. Mas... Eu acho que está estourando horário, deixa eu ver se tem, esse bate-boleta aqui tem horário, não é igual o nosso lá não. Não, vamos lá, dá mais. Então, tipo assim, Ronaldo, você, me dá um conselho, eu estou trabalhando para os outros, eu tenho ali um dinheirinho guardado, meu sonho é fazer isso aqui, eu odeio meu trabalho, odeio. Meu sonho é ser trader. Porque eu vi uns vídeos aí no Instagram, aliás, todo vídeo que eu coloco no YouTube, eu vejo um vídeo de propaganda, assim, falando que, porra, legal, cara, vem para cá, a piscina está quente, está tranquilo. E... Aí eu quero para essa vida, velho, eu quero muito essa vida, sabe? Eu quero muito, eu sonho com isso, velho. Eu nunca vi sob o mercado na vida, nunca tive, assim, nem um pouquinho de vontade de ver sob o mercado, mas agora apaixonei. Ah, coisa de louco. E... Aí eu quero mudar, eu quero sair do meu emprego, eu quero fazer isso aí, tá? Ah, eu fiz um curso ali e tal, estou mandando bem, estou indo e tal. Cara, o que você me sugere? Não, eu vou te falar uma pergunta muito difícil agora. O que você me sugere de capital para eu poder ter? E eu consegui tirar meus, sei lá, eu reduzi muito os custos lá em casa, sabe? Vendi meu cachorro, vendi a Brasília. Então, velho, tipo assim, eu estou com o custo bem reduzido, eu preciso aí de uns três pau por mês, sabe? Para me garantir. O que você acha que um cara igual eu, velho, que já tem assim, porra, já estou conseguindo virar legal, sabe? Tem mês que eu fico negativo, mas a maior parte dos meses eu consigo ganhar. O que você acha que eu tenho que ter de capital para poder ir? De acordo com o risco que você conhece muito mais que qualquer um aqui, que está sentado ali e daqui, daqui para lá. O que você acha que eu preciso de capital para poder fazer essa virada, velho? Pô, cara, boa pergunta, nunca pensei nisso, não. Fazer umas contas aqui. Por isso que eu fui alongando na pergunta para te dar tempo, entendeu? Porra, cara, pergunta difícil, não é? Eu acho assim, você imaginar que você como trader consiga ter aí uma rentabilidade média mês em torno de 10% do teu capital, eu acho que você é um cara muito bem sucedido. Então, e também é o seguinte, para você ter uma coisa, acho que menos que 10%, largar toda a sua vida, chutar o cachorro, não sei se também é uma coisa que faça muito sentido. Então, meu chute, eu sei lá, se você quer ganhar três pau por mês, começa com 30 mil e tenta ver o que você consegue. Eu chutaria o 10%. Agora, de novo, cara, chute... É, 10% enquanto o capital é pequeno, não é? Total. É, não, claro. Mas o que eu estou falando, isso é muito individual, porque, de novo, 30 mil, de repente, para você, pode ser dinheiro de pinga, pô, para mim, faz a diferença entre a vida e a morte. Pô, a mesma coisa um cara lá que tem, sei lá, 50 milhões, vou para o cara, de repente, perder, pô, 10 milhões, é pior para ele do que você perder, sei lá, mil pratas. Então, é muito pessoal. Pô, é difícil, cara, falar isso. Galera, calma. Eu sei que tem um tanto de gente aí que está aí com seus cinquentinha na conta e já pensou, aê, velho, agora, segunda-feira, eu chuto a bunda do meu chefe. Não. Calma, calma. Isso aqui é porque, com certeza, o Ronaldo nunca tinha pensado nessa pergunta, tá? Porque, pô, ele vive lá, institucional, tudo, precisou pensar nessa mudança, e isso é uma coisa que está na cabeça da maioria aqui, na maioria da galera que pensa nisso, porra, cara, quanto que eu preciso ter? E, geralmente, você faz uma pergunta dessa, velho, para alguém, de mercado e tudo, ou o cara fala que você precisa ter cinco mil para poder fazer três, ou então até os próprios três mil, ou então o cara fala que você tem que ter três milhões para poder fazer os três mil. então, tipo, é bom ver várias opiniões diferentes, porque eu acho que se o cara realmente, já estiver ali virando bem, e virando bem, galera, o que eu chamo de consistência não quer dizer que você não vai perder, você vai perder, mas você perdendo no seu limite, sendo disciplinado, sabendo que vai ter mês que você vai perder, tá? Como é que é? Quanto que eu preciso? Como é que eu posso fazer? Quando que eu posso ir? Eu fiz uma continha dessa dois anos atrás, e, cara, eu acho que eu dei muita sorte. Mas eu acho que, porra, de novo, você pode ser um cara que comece, olha, eu vou te falar até uma história que a gente conhece, o Eric conhece até a história do cara, idos de 99, 2000, o cara era trader de câmbio de um banco, o chefe dele virou para ele e falou o seguinte, olha, cara, eu acho que você não tem o menor talento para isso que você está fazendo, gosto de você para caramba, e vou te mandar embora. Ah, porra, tudo bem, beleza, vou tentar pensar em alguma coisa para fazer na minha vida. O cara, na época, tinha um capital, acho que, porra, bastante razoável, na época, 500 mil dólares, que ele tinha juntado entre heranças de pai e mãe, porra, de avô, e mais do que ele tinha conseguido ganhar ao longo da vida profissional dele, na época, 500 mil dólares, vai quase 500 mil reais hoje, esse cara sozinho, no escritório em Ipanema, sem coach, sem trade, sem, porra, insider, sem porra nenhuma, esse cara transformou 500 mil em 2 bi. 2 bi operando sozinho, em casa, sem formação de ninguém. E do tipo, não estou contando essa história, eu li no livro, não, eu conheço o cara, eu sei, quer dizer, vejo a grana dele, então, do tipo, não é a historinha da carochinha. Agora, cara, essa história, é uma história, talvez, em 200 milhões que tentaram a mesma coisa. Então, eu acho que, pô, é óbvio que, não posso chegar para o cara, pô, vem cá, o cara tinha 500, transformou em 2 bi, você que tem 5, então, meu irmão, faz a contra-relação, que, porra, está tranquilo. Porque não é assim, entendeu? A vida não é assim, a decisão das pessoas não é assim, o risco que elas correm, não é assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar, assim, muito na gente mesmo, quer dizer, o que incomoda a gente? Porque, de novo, pô, tem 50 pratas aqui. Pô, o primeiro dia que eu perdi mil, dois mil, três mil, aí, sei lá, chegou em casa, pô, a escola do colégio, o colégio aumentou, você falou, fodeu, tem que ir para o game. E aí, talvez você entre em uma espiral que seja muito mais complicada para você. Então, eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que não tem regra, cara. Você pode ter, sei lá, 50 mil e conseguir ganhar, sei lá, 100% ao mês, você pode ser um cara muito bem sucedido e, pô, tocar a sua vida e vai capitalizando essa grana e tudo mais, como também você pode, porra, ter, sei lá, 10 mil reais, tomar um pau de 5 mil, que pode acontecer, e você se achar o pior, o maior derrotado de todos os tempos e nenhuma das duas coisas pode ser verdade por muito tempo. Então, eu acho que o ideal é o seguinte, é começar devagarzinho, vai botando o pé na água, normalmente todo mundo fala para você que a piscina está quentinha, pode pular, mas não é assim, é duro, é difícil, vai testando, vê no seu limite. E, de novo, além de você ser trader, a gente tem o negócio do jurinho, cara. Todo o dinheirinho que você vai ganhando vai subindo o juro, vai subindo o juro, e quando você vê, pode ser mil hoje, 500 amanhã, faz uma conta aí, depois a gente até faz a conta. Cara, você conseguir economizar, poupar 5 mil reais por mês ao longo de 30 anos, você vai descobrir que você vai virar um cara bilionário, vai ter muito dinheiro para se aposentar, vai curtir uma velhice, feliz da vida em Miami. E aí, não quero curtir a velhice amanhã, quero curtir a velhice no Nordeste, então você não precisa guardar 5 mil por mês, você pode guardar mil pratas todo mês. Mas vocês vão ver que o efeito da capitalização do juro e do próprio rendimento do seu trabalho ao longo de 20, 30 anos, pode fazer uma diferença fundamental para a vida de todo mundo. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, começar com 5 milhões é muito mais fácil do que começar com 5 mil. É, mas, de novo, tudo é o começo. Poucas vezes eu vi gente que começou com muita grana. Esse cara, acho que deu sorte, 500 mil à época, já era muita grana, mas muito pouco amealhada do trabalho dele. Mas, cara, o cara fez uma mágica, porque acho que isso é realmente uma mágica. O cara conseguiu transformar isso em uma coisa absolutamente fenomenal. E aí, o cara anda de bicicleta, chinelo de dedo, entendeu? Você vai, já tive coisa assim, amigos de bancos, de private, vamos almoçar com o cara. O cara chega de gravata importada, Mercedes blindado, o cidadão chega de bicicleta, chinelinho, para almoçar com o cara, entendeu? Então, acho que, inclusive, isso aí é outra coisa que é fundamental, cara, mantenha a tua humildade, não comece a chutar muito para cima, não, porque, normalmente, depois a queda é muito pior. O mercado cura qualquer arrogância. Sempre falei isso. Principalmente o dólar. Gente, levantou a plaquinha, tempo esgotado. Porra, bate-boleta muito bom, acho que encerrou muito bem, galera que fala aí que, porra, o João, porra, não motiva, não incentiva, o cara só vê que joga pau, joga frio, pá, não sei o quê. Cara, o dia que eu descobri essa história e também me contaram a história desse cara, eu falei, meu Deus, me segura para não fazer merda na segunda, me segura. mas aí entra muitas coisas no meio disso. E uma delas é que, com certeza, o cara não se deixou abalar pelo desestímulo que deram para ele. Ele usou isso como um estímulo para ele. Então, assim, ele usou aquilo como para estimular, porque muita gente não aceita crítica, muita gente se magoa com crítica, ele não, ele foi um cara, tudo bem, então, foi lá e fez acontecer na vida dele. Foi me reinventar. Exatamente, você reinventou e foi maior do que o cara que criticou ele. Coitado, não é? Então, acho que isso é importante para a vida, não é? Acho que, assim, a gente não deixar se abalar pela opinião de terceiros. A gente tem que ter uma opinião própria e acreditar no que a gente faz. Quando a gente acontece isso, meu amigo, a gente não tem limite na vida. Não tem limite. Já era. Valeu, galera. Valeu, Ronaldo, Eric, Jefferson. Valeu, todo mundo. Pra sombra. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.